Música 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 Mãe a jimô, tu se vimãnão lago jô Mãe a jimô, mandir chivalon lago jô Lártri tu háat divi, khul jáni é Lártri tu háat divi, lago jáni é Jekite daati nále, pjára ho gaya Mãe a jimô, dí chákarivi, jimô, mele gai Sámojo, ô, sácha, sáhu, kára ho gaya Mãe a jimô, dí chákarivi, jimô, mele gai Sámojo, sácha, sáhu, kára ho gaya Tati láj rakhdi, te siddh káj kari di Mãe a jimô, dí chákarivi, jimô, mele gai Mãe a jimô, dí chákarivi, jimô, mele gai Sámojo, ô, sácha, sáhu, kára ho gaya Mãe a jimô, dí chákarivi, jimô, mele gai Sámojo, ô, sácha, sáhu, kára ho gaya Tati láj rakhdi, te siddh káj kari di Mândi ráj vaythi, sáb kujh ján dí Mândi ráj vaythi, zab kujh ján dí Mândi ráj vaythi, zab kujh ján dí Mândi ráj vaythi, jimô, mele gai Mândi ráj vaythi, jimô, mândi ráj vaythi, jimô, mele gai Mândi ráj vaythi, jimô, mândi ráj vaythi, jimô, mândi ráj vaythi, jimô, mele gai Mândi ráj vaythi, jimô, mele gai Sámojo, ô, sácha, sáhu, kára ho gaya Mândi ráj vaythi, jimô, mândi ráj vaythi, jimô, mândi ráj vaythi, jimô, mândi ráj vaythi, jimô, mele gai